Opa, parece que eu cheguei atrasado para a festa. É, eu cheguei. Um truderzinho de volta, mano. Delícia. Lá em cima, lá em cima. Deixa eu puxar uma sniperzinha, vai. Deixa eu puxar uma sniperzinha, mano. Ah! Nesse modo está nascendo com arma agora. Finalmente, velho. Esse é o modo certo, né, Prince Angelical? Ah, que louco. A gente jogou antes e estava triste. Aí sim. Tá, vamos lá. A gente jogou uma partida antes e não tinha arma, velho. Estava muito triste. Mas agora temos. Então, tem o objetivo. Cadê? Ah, tem ponto de captura? B2, velho. É, briefcase ainda. Oi, oi você que está aqui deitado. Oi. Equipar o quê? Aperta I pra tu ver o slot dela. O quê que você quer equipar? F2B que item, mano. Mas não sei botar ela na mão. Que item, mano? Aperta dois aí. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Que porra é essa aí, Alan? O quê? O meu binóculo. Ah, o binóculo. Tá. Tem o cara ali, 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 ali. Foi mal, foi mal, Galax. Foi mal. Galax, como é que puxa o sniper, caralho? Mano, tenta um, dois, três. Algum botão. Nossa, tá difícil o que é você pegar o pixel. O que você quer fazer, que eu nem lembro mais? Relaxa, príncipe. Consegui. Agora deixa os caras vim, pra você ver o que é o lado. Cuidado aí, hein, campeão. Vai escorregar. Ah, ok. Boa partida. Não, caralho, mano. Fiquei a partida inteira tentando descobrir como é que eu uso... Vai, pra agora eu aprendi. Pô, tive que... É que faz muito tempo que eu não jogo, né, velho? Eu tava aquecendo. Vambora, mano. É, mano. Eu ganhei uma granada ali, foi nervoso. Onde é que tá as maletas? Onde é que tá a maleta, o objetivo? É uma lá embaixo, uma quinta. Ah, é igual antes. Tá. Que, 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 que. Lá fora, lá fora, lá fora. Nunca mais um segundo round, velho. Fora onde? Fora onde? Não, lá do direito, não, lá do direito. Fora, lá fora. Vou lá pegar, vou lá pegar. Ele me viu. Ele tá na porta de entrada deles lá, mano. Olha, eles vão subir pela pedra. Vai ser o terceiro andar pela pedra, cuidado. Onde fica a pedra, Fal? Direito do mapa, em cima. Direito do mapa, em cima. Então é pra ali. Ah, aqui é a pedra. Não sei se tentar subir pra ali. Já subiram, já subiram, já subiram. Aí eu me joguei na água. Se vocês já subiram, já estão ali. Tem que ter uma pedra já no terceiro andar. Eu tô aqui na frente do computer lab aqui, mano. No terceiro andar. Tô protegendo aqui a trem. A maleta de baixo tá safe, mano. A maleta de baixo no primeiro andar ou no segundo? Primeiro no térreo, no menor andar que tem possível. Cudeu. Ah, você tá jogando a canada aqui, mano. Aqui é meu amigo. Ô, Rafael, você foi daqui? Ah, me pegou por trás, mano. Caralho. Merda, merda. É amigo. Merda. Eu nunca mais sigo o Malte, mano. Nunca mais sigo o Malte. Foi mal, Fal. Segui o Malte e morri, cara. Tô muito triste, mano. Calma aí. Eu vou fazer uma play diferenciada. Eu brilho quando eu tô criando jogadas, mano. Não quando eu tô parado. Mano, eu tô fazendo uma play boa aqui também. Eu vou... Eu vou proteger a maleta de baixo, tá? Quem quiser ir lá na de cima ou na de baixo... Pera, não sei onde é que fica em cima ou embaixo. Tô nessa aqui. Os caras já estão vindo pela pedra, viu? Vou rushar eles, foda-se. Tô protegendo a pedra. Tô protegendo a pedra. Eu rushei. Se exploda. Estou aqui. Mano, eu amo esse jogo demais. Mas é muito tempo sem jogar. Tô descont... Tô descontordado. Cara, esse aqui é amigo. Cara, eu achei que ia dar em outro lugar isso aqui. Quem é você, mano? Quem que é aqui? Ai, ai. Porra! Eu achei que ia pra lá pra rua essa merda desse luto, velho. Ai, caralho! Que susto da porra! Foi mal. Fô pra lá, foda-se. Essa aqui é outra maleta? Tem mais um, tem mais um. Da onde? Da onde? Da onde? Caralho, da onde é que eu morri, mano? Ai, irmão. Na moral, na moral, na moral. Oh, oh, oh. Tô te vendo. O beat lá em cima, velho. O Alan tá embaixo dele. Olha pra cima, Alan. Caralho, o Alan tá embaixo do beat, mano. E não viu. Mano, isso tá me dando gastrite. Finalmente, velho. Na moral, velho. Beat, eu tava gritando. Mano, o beat me matou no vida onde, velho. Puta que pariu. O VX vai ganhar sozinha, fica vendo. Ótimo, caralho, mano. Amigo, me matou, cara. Fica vendo que o VX vai ganhar sozinho, olha lá. O VX vai ganhar a primeira maleta. O Malte tá confirmando aqui no Alan. A gente zoom agora, mano. O Malte, eu não saco de quem? Do Alan ou do Malte? Agora eu não sei. Não, não era eu, não, mano. O VX vai levar a maleta, mano. Mano, eu queria falar que o VX, o escudo dele é uma bosta. Fiquei atrás, o Malte me matou atrás do shield dele. Mas o VX não morreu, então tá morrendo. O escudo só protege quem tá atrás dele, tá ligado? Eu tava atrás do VX. Olha lá, olha só. Virou uma bruxa de surfer. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Aperta F aí. Pra quê? Alô? Nossa, salvou minha vida. Nossa, será que o Malte vai se ligar, mano? Que ele vai entregar a maleta. Nossa, ele ouviu barulho de água. Ele vai, ele vai. Tu quer apostar que o VX vai morrer? O VX vai morrer, afogado. O VX vai morrer. Tem que se jogar, mano. Foda que o Malte não sabe o caminho. Ele tinha que se jogar lá. Ó, aí ele consegue. Ah, o Malte tá cheio na janelinha. Nossa, mano. O Malte tá mirado ali na janelinha. Onde é que ele tá mirando? O Malte matado ali de cima. Ele não sabe. Ele não sabe. Primeira vez dele. A gente tem que falar pra ele, mano. Nossa, ele viu. Ele viu. Ele viu o VX. Isso, ele viu. Ele viu, ele viu. Não viu, não viu. Noooosssssss. Noooosssss. Nem fudei o VX. O Malte. Nossa, o Malte. Olhou ele. Alan, Alan. Eu te matei. Porra, Malte. Eu matei o Alan. O que é que eu matei? Eu matei alguém. Foi o Alan. Você matei. Ah, foi o Alan. Você ainda... É o que eu chodei o velho. Você ainda confirmou a kill nele, mano. What the fuck? Eu tô meio chido. Aqui eu vou morrer. Aqui é um péssimo lugar. Mano, cuidado aqui no terceiro andar que os caras tão... Eles tão ruchando pelo teto. Cara, eu acho que eu deitei um lá do outro lado, velho. Aqui, tá aqui, tá aqui. Não sei se é amigo que tá aqui em cima. Os caras tão ruchandinho. Roger, Dad. Na entrada, eles tão vindo pela rua, pela rua, na rua. Irmão, dei bala. VX vindo de escudo pela rua, tá vindo pela pedra. Onde é que ele entra se ele vem por ali? Acho que ele entra por aqui. O cara camperando deles lá atrás. Ah, tá aqui, ó. Alguém caiu. Alguém caiu na água e vai vir por baixo. Deixa quieto, foi mal. Caraca, velho. Os caras tão... Corri. Os caras tão miradinho. Aonde é que vai dar isso aqui mesmo? Meu... Meu céu. Sai. O que? Vou chegar aqui. Eu dei de cara com ele. Não. Ei, ei. Deixa eu fechar a sua porta aqui. Alô, seu otário. Alô, seu filho da puta. Não. Não. Sai daqui. Sai. Sai. Vem pra água, time. A malota na água. Não, não. Sai daqui. Capi. Morre, porra. Bene knew. Time. Mantenha o V.X. Amor está na água. A maleta tá na água. Uma delas, né? Isso é muito bom. Mano, gente! Eu matei o VX embaixo da água, mano. Fiquei lá protegendo a maleta, lá ninguém veio. Não sei o que os caras estão fazendo, não sei. A maleta tava dropada? Tava. Eu tava... A maleta tava lá embaixo. Tinha matado o VX lá embaixo da água. Alguém quer vir pelo elevador aqui? Eu quero. Alguém perdeu o elevador aí, mano. Ô, porra! Caraca, mano. Pessoal, pessoal, vocês querem que eu já pegue a maleta? Para de apertar o botão, caceta! Gente, acho que tá quebrado. Tem uma tática avançada aqui do Dutinho, tá ligado? A gente tá no DC, mano. Gente... Meu Deus! A gente já tá no DC, a gente tem que subir. Não, a gente tem que descer. Não, a gente tem que descer. Moral, não. Moral, a gente tem que subir, mano. Aonde que a gente tá no DC, velho? Pelo amor de Deus. Cês não sabem... Meu Deus do céu. Olha lá, pessoal. Meu... Cês não sabem usar o elevador, mano. Cês não sabem usar o elevador, mano. Caiu um deles na água, um deles na água. Outro tá aqui no meio e quebrou a janela. Cuidado, cuidado. Olha, eles pularam na água, eles pularam na água. Cuidado. Pularam na água, vou pular a... Pularam na água, vou pular a... Pularam na água. Não, não. Ele foi pra direção da ponte. Ele tá embaixo da ponte, na água. Vou por aqui. Agora morreu. Agora morreu. Batei o Dark. Quem tem esse no nosso telhado? Quem tem esse no nosso telhado? É deles, é deles. Eles tem esse no nosso... Ah, ele me matou, mano. E quem são eles, Gax, então? Nossa senhora, só foi. Droga, tinha que ter organizado melhor ali esse ataque. Agora eu tô invadindo por trás, hein. Adeus, adeus. Caraca, o Bit deu bala, mas não matou. Ele acha que matou. Jogou a granada. Nossa, agora matou. Nossa, o Gax está vivo ainda. O Bit acho que morreu. Nossa. Eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo. Tem mais um em cima do telhado. Nossa, agora tomou. Só um. São dois, são dois, Gax. Ele tá falando com o morto. O Mount falando com o morto aí, mano. São dois, são dois, Gax. Ele tá perigando uma bosta, velho. É muito difícil de acertar, mano. Tem que ter muita energia. Ele tá tentando me matar. Ele tá tentando me matar aqui. O Mount tirando no morto. Ela pegou a maleta. Onde pegou? O BX descobriu que pegou. Eu peguei a maleta e tô na fuga na água. Preciso de apoio na água. Olha pra trás. Bork, porra. Não. Caralho, caralho. O cara faz um. Pô, só tá ver o vivo. Não, tem o Mount também, tem o Mount também. Tem o Pedro e ilusões. Tá todo perdido, Pedro e ilusões, coitado. Tem o Mount, mas acho que o Mount não sabe, velho. Só tem o Beat e o Mount, velho. O Mount não conhece. Gente, já que a gente vai ficar três minutinhos aqui, quem que topa um truco, mano? Uma partidinha de truco. Eu vou, Luizão. Aonde é aonde é? Mano, eu caí na água, mas só que a minha arma... Seis. O que porra, velho? Perdi. O BX vai tomar. VX, só pode usar pistola embaixo da água, só. Ah, é? Então, demole. Aquela hora eu te matei porque você nem puxou a arma pra mim, porra. Andou sozinho. Não, eu tava com o escudo. Eu achei que o escudo... Bora, bora o Wingspan, bora o Wingspan. O Wingspan foda, hein? Bora, porra demais! Nossa, Alan, você fala esse nome desses jogos aí, mano. Você me perguntou. Tá segura a mala de cima? Ah, eu falei, tá. E tomei um tirinho. No mesmo segundo. Ah, não. O botulhinho, o Wingspan, o Wingspan, o Wingspan. Tem alguém lá em cima. Explodiu tudo, tá ligado? O que que o mal cheio? Ah, é, o botão oito, você coloca bomba. Ele fez, ele fez, ele tem que pegar outra maleta. Será? Eu acho que ele não sabe onde está. É o Wingspan, eu não sei. É o mano, mano, VX, você... É nessa porta aí, ó. Ele passou, ele não pegou. Ah, mano. É, Fal, quem mandou igual uma minhoca no chão? Não, mas tem duas maletas, o Galaxy. Então, tem uma embaixo. A de cima, a de cima já foi pega. Agora só resta que estava no Wingspan. Ah, o A não pegou essa? O Wingspan ali, mano, a Wingspan mandou a maldade pra cima de mim ali, campando dentro da maleta, velho. Nossa, o mal cheio tem que descer mais um. E aí, você na maldade, ele... Igual a minhoca no chão. Tomou, né? O cara abrindo porta igual a minhoca, eu nunca vi, velho. O cara nem alcança a maçaneta. Deus, volte do céu. Eles vão se encontrar, eu confio. Meu Deus, eles vão se encontrar. Dá pra saber quantas pessoas têm viva? Eles sabem que tem um contra um? Não, não. Não, não. Não tem como, não. Mount. Oh, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mount. Aaaaah. Aaaaah. Bíci. Boa, Bíci. Boa, bíci. Boa, caralho. malete, mano. Alguém tomou um tolo aí. Calma, calma aí que eu vou também. Mano, acho que eles morreram. Eu morri... O Cap morreu, não, eles tão fingindo, é mentira, duvido. Eu morriu o Cap! eu não acredito eu achei que não matava eu vi vocês assim de boa lá eu pô que legal que eu você também eu apertei fácil eu achei que eu ia levantar o meu amigo, essa foi boa ela apertou no espaço nossa eu passei mal nisso E aqui só tem nesses dois, agora se eles ganhar essa, mano, eu vou bater palma, mano, na moral. Eles estão indo juntinho, eu tô passando mal. Eles estão indo juntinho, mano. Ai. Ai. Nossa, passei mal. Esse jogo é muito bom. Nossa. Caralho, ela deu só uma, brother. Caraca. Caraca. Ele virou e deu uma. Nossa. Cê viu, bitch? A própria? É, a própria. Ô, bitch, ô, bitch. Oi. Eu, o Faw e o Cap, a gente foi brincar de se jogar do lugar e se matou. Sério? É sério. Não, nem foi de se jogar, tá ligado? Foi de pular do segundo e andar pro primeiro, mano. Só que se ele escorrega no corrimão e quebra o pescoço. Sim. Começou o jogo com nós três mortos. Tinha, tinha ouvido no meio do meu time que tava tentando ir, tentando ir pelo um lado. E escorregou, só deu aquele e foi. Mano, quando você ia morrer? Ué, foi o que eu falei, a gente jogou. Então... Agora? Eu achei que era agora. Agora, agora. No começo do round, no começo do round a gente se jogou. Ué, é que antes, na partida passada, eu vi pra gente ver as pessoas se jogando. Não vi ninguém saindo da água. Eu achei pô. A gente não foi na água não, a gente pulou do segundo andar pro primeiro e escorregou e morreu. Foi uma escadinha ridícula. Ai, ai. Ó o Alan fazendo a volta ali, pega todo mundo por trás, mano. O Galaxy pegou um. Eu não acredito nisso. A Gabi tá marcando, mas não tá. Eu tô aqui dentro. Vou contar pra todo mundo que morrer. Eu, o Cap e o Fal, a gente foi brincar de se jogar no segundo andar. Na conta, botou tudo. Botou. Botou. Ó o Galaxy e o Alan, mano. Tão fazendo a rapa, velho. O Galaxy levou mais um aí, mais um trouxa. A rapaziada do seu time se matou. A gente se matou no começo. E os dois que estão aí mataram todos. Vocês jogaram contra dois. Ai, velho, a gente é muito imbecil. Sobrou só o... Cadê o Clintinho? Nossa, o VX pegou, pegou. Pegou o Galaxy. Pegou, pegou. Olha, mano. Deitado, mano. Que nojo, cara. Que nojo. Tem bomba. Tem bomba ali na maleta. Olha o jeito. É só ele pegar as bomba, mano. É só pegar as bomba. Ele passou pelo sensor. Ele passou pelo sensor e o VX não tá explodindo o rolê. Hummm. Ele não passou pelo sensor. O Alan pegou antes de passar. Ih, mas ele vai ouvir agora. Será que não vai fazer nada, o VX? Eu acho que ele não ouviu, não. Tá, tá. Ele tá andando. Ele foi, ele foi. Não, ouviu sim, ouviu sim. Ah, agora tá ferrando. Ai, ai, ai. Nossa. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. É tudo embaçado, velho. Como é que ele me viu? Como é que ele me viu, velho? Tava tudo embaçado, velho. Mano, vocês três que se pularam daqui, né? Meu Deus do céu. O cara nunca perdeu, né, mano? Boa, boa, boa. Vamos ver. Não pula, rapaceado. Cuidado com o corrimão aí, viu? Cuidado aí. Vocês realmente morreram, velho. Eu tô inconformado, mano. Eu não achei que morria, velho. Eu fui pular de brincadeira. Até quando eu vi, não dava pra apertar espaço mais. Quase pulei ainda, mano. Cuidado aí, cuidado aí. É, sala do sniper 1. Vou fazer a front end to the world. Eita, o Bit jogou granada. O que tem que fazer isso? Alã, você tá vivo? Alã? Tem gente com atenção. Alã? Ah, tá. Caraca, ela caiu bem frio, né? Ele sempre faz essa. O Bit sempre joga tudo começo em round. Foi mal. Foi mal. Quer dizer... Ah... Você tá vivo? Opa, beleza. Tô o caralho. Ele nunca mais fala comigo. Nossa, segundo andar. Nossa, segundo andar. Nossa base. Invadiram nós. Invadiram nós. Invadiram nós. Invadiram nós. Então, vai ser meio difícil, né? Porque... Cuidado, tem um cara aí marcando ali. Quer subir? Você vai dar cara aí, galera. Você vai morrer. Tem gente dentro aqui, mano, do bagulho. Não dá pra... Tem um cara na nossa base. Tá dando a volta aqui. Olha o laser dele. Olha o laser dele. Viu? Não vi. Virou aqui. Ah, mano! Ah, a gente tava ferrado ali. A gente ficou cercado, mano. Para de atirar, velho! Eu tava na falhinha. Eu tava em cima de alguém. Ah, mano. Ah, o Arla. Tá no duto. Eles tão na nossa base ali, literalmente. É! Peguei uma maleta. Não esperava que eles fossem ruxar ali, velho. Tomei uma na nuca. Falta com uma maleta. Eles tão aí na mateleta de cima. Eles tão na maleta de cima. Eles tão na maleta de cima. Não dá, pois já é. O Bit tá no respawn nosso, velho. Isso que é foda. Ele tá marcando lá. E aí... Nossa... Não, não, não. Meu próprio amigo me matou, cara. Meu próprio amigo me matou, cara. Não é possível, velho. O Cap me matou. Que eu, mano? Que eu? Foi o Alan, velho. Você tá maluco? Não fui eu. A gente morreu. Foi o Alan, mano. Ah, velho. Ele entrou... Ele entrou com a maleta, cara. Ele entrou com a maleta, cara. Ele entrou com a maleta, cara. Ele pelo menos pegou a maleta. Porra, time! Ele pegou, ele pegou. Não se deu a maleta. Ah, meu amigo! Você que estão se matando aí? Não falei sim? Vou... Meu nome é o que eu perdi a ilusão, hein, gente. Saharazena. Olha lá. Ah, mano. Eu não falo, olha lá. Olha lá. Tá só recuperando energia. Mano, alguém do time me matou, velho. Alguém viu que me matou? Acontece muito, eu não vi, velho. O VX está camperando, mano. Olha que safado. O BIT está camperando lá o outro objetivo, tá? Cada um em um objetivo. Nossa, mas eu acho que se o Alan fizer alta velocidade, ele vai... Pera que ele pegou o maleto. E um caindo na água. Ih. Eu, eu, eu. Ah, eu vi isso. É, o Alan conta quatro. Ele está lá ainda rastejando pelo duto. Ah, ele está tentando o objetivo da van, só que ali eu acho que vai ser mais difícil que o da água, velho. Nossa, tem uns dois ali, ó. Ih. Nossa, nem estou usando a câmera. Vai, 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 vai. Acho que não dá para tirar, não dá para tirar. Nossa, nem fudei. Nem fudei. Opa, a granada serve. A granada serve. Ah, não. O que aconteceu, mano? Tem que me matou. Me se girar para o lado esquerdo, mano. Ele viu, está caduando. Caralho. Alan, eu te odeio, cara. Eu estava só expondo energia ali, você me matasse, velho. O que é justo, mano? Alan, esse que é outro no fall aí foi bonito, mano. Eu vi ali, caraca. Eu vi, né? O que é justo, velho? Vamos, eu estou indo pelo... Quem quer correr pela grama? Sempre está dando bom, mano. Eu estou indo entrar lá pelo... Como é que vai no Dutra? Aqui, 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 ó. Embaixo, em cima? É, vem embaixo, vem embaixo. Na cozinha, na cozinha. Bocãozinho aqui. Aqui, não é cozinha. Não sei de onde eu tinha que cozinha. Aqui, ó. Aí o Dutra tinha limpo. Pularam na água. Ah, vou por aqui. Tá, vamos lá. Ah, tá. Eu, sou eu. Olha, é um gnome. O cabeçudo, viu? Eu tenho uma nossa base. Eu tenho uma nossa base, baby. Olha pra cima, filha da puta. Aqui, ó, caralho. Aí, pô. Caiu na água, hein? Caiu na água. Eu, 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 eu. Caiu, caiu. Ei, ei, caiu no Dutra. Caiu mais na água. Alguém pegou alguma maleta, não? Eu, eu e o Cap, a gente tá mandando a prova de game. Calma. Cap, você tá no Dutra, Cap? Eu tô no Dutra com o Alan. O Cap tá no Dutra com o Alan. Ó, vamos descer pela água. Pegar maleta, vamos descer pela água. Eu caí na água, eu caí na água. Tá, eu tô na água também, eu vou subir pela... E a Gabi, a Gabi. Vambora, caramba, eu vou entregar maleta. Eu vou entregar maleta. Eu vou entregar maleta. Aê, boa. Bora, virada agora, hein? Vai virar, hein? Boa, boa. Maleta, vamos mandar mesmo, Maleta, vamos mandar mesmo. Alan, vamos mandar mesmo? Eles vão estar meio ligados, na real. Vamos subir telhado todo mundo. Cuidado com a granada do bicho aí, cuidado com a granada do bicho. Aquele Dutra é muito bom, mano, porque os caras não tem noção de onde tu tá aí. Vamos lá. Vai pegar 12 aí. Vamos silenciadinho, vamos quietinho. Esse jogo é muito legal, mano. Eu adoro esse jogo. O time é muito ruim. Já falei isso, eu acho. Eu vou pelo outro lado. Tá, vamos separar aqui, então. Se a gente ganhar esse round, a gente leva o segundo set. Não, você tá vivo? Eu tô aqui no Dutro. Alguém aqui, hein? Alguém logo aqui. Ah, velho. Alguém tomou. Como é que ela abriu isso aqui? O bicho tá logo aqui. Aqui, abri. Puta merda. Acho que eu fiz barulho. Tem muito corpo aqui. Alguém vivo na escuta? Eu, eu, eu. Eu e você. Eu não posso falar agora. Tem alguém aqui. Não, não tem ninguém aqui. Alguém lá. Mas eu vou subir por aqui. Tá, eu vou por aqui na real. Tô tenso. Eu tô aqui também, eu tô aqui também. No andar da maleta. Tá, eu peguei um... Tá aqui em cima, o bicho. Tá, eu tô aqui em cima. Eu não devia ter separado. Caralho, caralho, caralho. Aê, boa, mano. Mano. Ai, a gente ganhou. Nice. Boca, velho. Nice. E sim.